Aí pessoal, mais um peixinho Vai ser bom vir também Nossa, é um monocinza, pai Cu, cu, pelo amor de Deus Nossa, cara, que peixe lindo Nossa, meu... Que peixe lindo, cara Que peixe lindo Rapaz, é a primeira vez que eu pego esse peixe Nessa coloração aqui Forte desse jeito Olha isso Que coisa mais linda Rapaz do céu Não, agora eu vou fazer até umas fotos Olha aí galera, peixe lindo Não, o monocinza Vamos dar vida pra ele 42 centímetros Foi embora, coisa mais linda Olha aí pessoal Segundo o comarezinho do dia Comarezinho já bonito Pegou na Realiz Rosante 77 Vamos soltar o garoto agora Se tá Bastante energia Quer ir pra água Vamos fazer a medição do menino agora Colocar um pouquinho na água Colocar um pouquinho na água Tá um pouco complicado o vento Já vai Um pouquinho fechado 40 centímetros Beleza Beleza Fechado bonito Vamos fazer a soltura dele agora E foi pra vida E foi pra vida Olha pessoal Mais um na Rosante 77 Já é o sexto de hoje Pescaria só começando Saiu uns bonzinhos já Olha aí rapaz Esse também é bom Tá doido cara Bonito peixe Hoje a pescaria Tá complicada Aventando demais Mas ó Peixão bonito Vai lá menino Vai pra vida Olha que bichinho bonito Já tá até manso Vai voar Fica aqui na rampa Que é onde A gente desce os barcos Vai voar Vai pescar Olha Bicho bonito Tchau Tchau